Agora vamos gerar um jogo chamado ANASA Eu pensava que era ANASA, mas como isso é japonês eu botei ANASA Eu demorei tanto para fazer esse vídeo, por causa que em termos de ventilador eu tenho que tirar ele Esse jogo eu vou falar logo, esse jogo é muito difícil e não vou conseguir falar e ficar jogando não Posso até tentar falar alguma coisa, mas é difícil Por exemplo, eu vou falar alguns deles O chefão dele, final, pelo menos ele aparece em uma fase chamada os olhos de ANASA E os chefões são olhos, então por disposição eu suponho que quem dá o nome dele para o jogo é o chefão final Agora repara, na tela quase você não tem nenhum ponto onde você não vai ser atacado Esse é o jogo de nave que perde o movimento constante da sua estacionada Ah é, aquilo ali conforme você pega, às vezes o sujeito destrói só os inimigos no torno Ah, a extensão foi atacada, eu perco uma hora a habilidade extra Como vocês acabaram de reparar Normalmente as músicas de jogo alteram em parte normal, não na música da fase Uma música do chefão Uma música do que você está quase morrendo Eu sei que eu vou estar mostrando ela para vocês, mas eu dou mais tarde O especial E quando era criança, eu ia jogar esse jogo Eu não entendia porque eu só podia usar esse golpe durante o chefão final Eu vejo que é só um especial que ele tem para jogar a vencer o chefão Mas antes eu tentava usar, ficando com o tempo dele esse tiro em todo o jogo Eu ficava triste porque ele não saia Agora aqui os menus E depois nós temos armas, como eu falei Para vocês jogarem antes Vai ser a primeira fase mais 3, 4, 5, 10 vezes E vai comprando logo outfire, backfire, doblefire Para poder jogar decentemente Mas agora com uma demonstração eu vou fazer isso E como vocês viram, esses são os menus Os métodos interessantes Ele te mostra a arma que você teria Se você pagasse o dinheiro E aqui são os seus planos que você tem Para poder jogar Paducona, Yerick, Skuba, Milder, Bronx, Lindas Meu nome é Janet Nero Às vezes a música é outra Claro que eu tenho que ficar lá em cima, senão vamos lá mal TV Toca 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 Essa é a parte mais triste do jogo, essa música. Para não. Começou a tocar, tu sabe, sua esperança acabou. Tu não tem mais. Tu sabe que tu vai morrer. Até que tu sobrevivendo bastante. Bom, agora vamos logo para a última fase. Bom, agora como vocês estão vendo, está um pouquinho melhor. Fiquei jogando bastante para ter tudo cheio, para ter uma mínima chance. Contra o chefão final. Quem não quiser ver o final do jogo, não, tudo bem, eu sei que é até quase que um spoiler, mas... O jogo já não existia isso. Tu joga o nome do chefão final. Gananza, ai, os olhos de gananza. Esse nome do lugar. A gente não joga pelo final, até porque basicamente quase que o final é o chefão. Não existe... Por causa bastante interessante, é que o jogo... Como você vai reparar muitas vezes o jogo de nascimento, o jogo se não te volta. E o entrador, o jogo se não teve que me現ar melhor. Não, eu vou parar chegando no seu fome. É só um momento de silêncio. Ah, eu to com a Tufaia. Deixa eu esquecer desse detalhe. Deixa eu desistir. Se não tá com o próximo chefão, poder entrar no clube dali. Deixa eu desistir. Deixa eu desistir. Tá só uma pontinha que ele não te acerta. Deixa eu desistir. 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 É, ele tem cheiro de energia assim, significa que tem um chafovinho. É, ele tem que ter um chafovinho. Ele tem que ter um chafovinho, ele tem que ter um chafovinho. Eu vou ficar muito chafovinho. Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.